Esse é o NDWC, a Júlia do Gato, a Júlia do Gato, a Júlia do Gato Aí novinha do Santo André Aí novinha da Rua G Alô novinha da Rua R Novinha, novinha, agora eu te pergunto Tu quer fudê no claro ou quer fudê no escuro? Ei, ei, novinha, agora eu te pergunto Tu quer fudê no claro ou quer fudê no escuro? Cê tá na piroca, encaixando na piroca Vai subindo na piroca, sobe na piroca Desce na piroca, fica na piroca Cê tá na piroca, cê tá na piroca Cê tá na piroca, fica na piroca Cê tá na piroca, cê tá na piroca Mas o meu mano tem o TT Que vai que chutar de alho pau Mas o meu mano tem o TT Que vai que chutar de alho pau Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem cá, vem cá, vem cá Faz mais um movimento Meu pau lá dentro Faz mais um movimento Meu pau lá dentro Aí novinha do Santo André Safada Santander é um perigo Caralho, caralho Santander é um perigo Caralho, caralho É vapor de putaria Eu vou mandando assim Então, então, então novinha Essa porra é o Santander Puta, 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 putaria Deixa ela cheia de tesão É papai, cara, puxão de cabelo Tá pinhando a bunda e ligoada no grelo Senta não vira, tá topa Senta não vira, tá reta Senta, mas santa confusa Arrasta ela pra treta Tá cule, tá cule, tá cule na buceta Tá cule, tá cule na buceta Santander é um perigo Tá novinha da P.K Vou passar, vou passar, vou passar Sarrana aí Vou passar, vou passar, vou passar Sarrana aí Os muleque da VK São tudo porra louca Net na tina novinha No final goza na boca Let net na novinha e no final gozar na boca Vou te gozar, vou te gozar, vou te gozar Levanta a perlinha, levanta a perlinha De frente, de lado, de lado, por trás De frente, de lado, de lado, por trás Caralho, caralho, porra, caralho, porra Vem jogar leitinho, leitinho na minha boca Caralho, caralho, porra, caralho, caralho, porra Vem jogar leitinho, leitinho na minha boca Você é um campeão de alabora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou botar no cuspo Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou botar no cuspo Yo vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou botar no cuspo Yo vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou eu vou, eu vou eu vou Aqui na Vila Nova, tá o toque forte forte prowad de novo aí vinda norte, tá o toque forte Jw tá trocando, tá tipo um peço Arrebenta, arrebenta a bucetadeira Arrebenta, arrebenta a bucetadeira E acaba com, tava, tava com toda novinha A novinha se aceia, sonha e vai, joga a perereca Mas novinha se é só em faixa, joga péreca Posso novo, posso novo, posso novo Você tá dena? Aqueira,aqueira,viula Nome tá ao top fode fode Aqui no baile da toite tá ao top fode fode JWD tá trocando, dá tipo quoi que se engorda Masda,bada pras cachorram de pagarinho tu senta prum cheitinho tu senta pros amigos senta Muita mídia envolvida, tu sabe como é que é Dizer que fudeu com nós é tirar onda pra mulher Os amigos gostam muito, mas a piranha É estrangea, botaria, eu te vou te retirar Agora vem no final feliz, tá um adulto forte no fonte Que é isso, que é isso, que é isso, que é isso Tá um adulto forte no fonte Bate nela, bote nela, bola de uma pica na cara dela A Renata quer tomar na bunda, e a Nelson Pega a gerenca, roube a gosta com a zela Cayatana, raconta a raconta a ela Arraguenta a raconta a ela Acordo, 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 acordo Acordo, acordo A Piranha no final feliz Fica de 4 tremendo pro f Senhor, placenta Cora, só, só, do meu placente Cora, só, só, do meu placente Só adivinha o conta, tudo que eu dou contra duas centenas Cora, só, só, no meu placente Vem, 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 viranha Deixa de ser incubado 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 5x9 vai 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 3x3 é Cristo 3x3 é Cristo F line O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas O Zé do Youtube é o foco das piranhas Outro Desce, desce... Desce, aquecer na buceta A notrião representa Sobe aquecer na buceta Na 여기에 Escuta, a hora é essa O bonde é sinistro É o bonde do Fagostoso É a tropa da amarela O moleque da amarela é sete cento por minuto E ae, ae, piranha O meu mano bate, vai comer minhas amigas Bota a pistola na cintura e sai com medo Todo mundo é o bonde do joga-soga-soga-soga-soga-soga-soga É o bonde do joga-soga-soga-soga É o bonde do joga-soga-soga-soga Bota a pistola na cintura e sai com medo Bebe, eu mano nandinho, vai comer minhas amigas Mano malucão, vai comer minhas amigas O juro ainda vai, só vai comer minhas amigas Aqui só tem transador, ninguém vai perdoar não Vai ser só piru na boca, no cu e no bucetão Toma piroca Toma piroca Toma piroca Toma piroca Se tu quer putaria, nosso bonde cai pra dentro O bonde da orgia é penha e juramento Quer fuder, quer, quer fuder, haha Tá cheio de tesão, então vem pro juramento Vem fuder com o negão Quer, quer fuder, quer, quer fuder, quer, quer fuder A firma é forte, tu quer o mano de van ou o paulo do bigode Quer quem, tu quer quem, tu quer quem Tá com tesão, tu quer o mano L.A., o Mike Vim ou o Leobarão As novinha do juramento As novinha do juramento As novinha do juramento Vem fuder com o casói Tipo e no cozinha Quer fuder com o WT Ou fuder com o musiqui Passe, barro, boquete Pode com o Juninho da força Pode com o Manon Junete Derrota na via Não quer fuder com o Lázaro Ou fuder com o Rafinha Passe, 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 Passe Taco! Tapaval safades a sacanagem O usadia e sucessádio Oh Muler, oh Muler, Oh Muler Safadeza é sacanagem, ousadia e sucessagem Me separei porra Vexera cá, vexera cá que meu pirô tá solteiro Vexera cá, vexera cá, vem, vem Vem, vem, vem Vexera cá, vexera cá que meu pirô tá solteiro Vexera cá, vexera cá, vem, vem, vem Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Pode vir, então pode vir piranha, pode vir sem medo Pode vir, então pode vir porque o pau tá solteiro Meu pau, meu pau tá solteiro Meu pau, meu pau tá solteiro Vá com meus, vá com meus logo Vá com meus, vá com meus só um carinho Vá com meus, vá com meus só um carinho Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, encaixando, encaixando atrás Vai na piroca amor, tá bom demais Chega pra frente que eu vou encaixando, encaixando, encaixando atrás Se for de quatro tu bota atrás, se for de quatro tu bota na frente Se for de quatro eu passo a rola, se for de quatro eu passo a rola, se for de quatro eu passo a rola Eu boto, eu boto a pica e a dana não pede mais Faço assustão com os suaves que se batamos de prazer Bota bem, fica tranquila que eu vou te comer Bota bem, fica tranquila que eu vou te comer Quero ver se tudo é foda na hora do ouvir Quero ver se tudo é foda na hora do ouvir Eu boto, 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 eu boto さらに上を longevity その他と Shade 讓人 無慣 仕事 犯人 Caralho, aqui no baile, o bagulho ta noido Caralho, 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 caralho Ôbiro, ôbiro, ôbiro Soma! Pra não aviando, jaca까지 stimmt no final feliz Pai não aviando, jaca Restore do final feliz Chega de falar que é moça enganando tua família Tá pensando que eu não sei Tu vêm pra base quase todo dia Tu foi pega na putaria, tu foi pega na putaria Tu foi pega, foi pega, foi pega, foi pega na putaria O DJ que te comia, a tropa que te comia E tua mãe que não sabia, haha, coitade É piririririruné, é piriririruné Novinha se doer pode gritar, é piriruné Novinha se doer pode gemer, é piriruné Eu vou botar meu pau em você, piririruné Eu vou botar meu pau em você Ô, 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 ô ô ô ô, ô 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 Na bigolvinha, você tá, na bigolvinha, você tá Na bigolvinha, você tá, na bigolvinha Bota as mina pra setar, bota as mina pra setar Bota as mina pra setar Bota as mina pra setar, bota as mina pra setar Hoje, hoje, nesse é o dia, é o dia Dança polega, amiga, amiga, amiga Na manteiga, ô novinha, nossa velha Hoje, hoje, esse é o dia, é o dia da sua colega Quega, quega na manteiga, ou não vim a nossa fé Toma, toma de ladinhos, toma, toma de ladinhos Toma piroca na tcheca e piroca no cozinho Toma, toma de ladinhos, toma, toma de ladinhos Toma piroca na tcheca e piroca no cozinho Esse é o DJWT, as de Douro, nas de gato Tá, mas é isso, ficou com dois M do YouTube e depois Eu só queria ir comigo, agora que nem uma exame de mim Lico pra ele, não me atende, mas ainda tá falando por aí que não me conhece Aqui no Chapadão, eu já tô naquele bi Aqui no Chapadão Só com a Tia Cadela Maltando, maldando, 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 maldando a Tia Cadela Nome é gel, é gel, é gel, é gel, é gel, o piu na bucetada de cadela E pra cá vamo pro povo, hoje quando não cê queira Quer leitinho? Quer leitinho? Mamá mamá no meu pau, mamá mamá no meu pau Au 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 Mamá mamá no meu pau, mamá mamá no meu pau É putaria pra toda novinha que cê até na pica e chupa piroca 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 Aqui no Chapadão Ela roça buceta na Glock Aqui no Chapadão Ela roça buceta na Glock Ela roça buceta no Bico Aqui no Chapadão Aqui no Chapadão Ela quer o Zivou O Pupi é igual WC é igual Oh mavinha Oh mavinha Estrega 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 Ela estregando nele Estregando nela Ela estregando nele Estregando nela Estregando nela Aqui no seu padrão Tambor só parou Tambor só parou Tambor só parou Segura a mira Segura, segura, segura Segura a mira Não solta não Não solta não Não solta não Toda mulher gosta de putaria Se ela não faz, ela imagina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na minha Se o bonde mandar, tu vai ter que suar xe Se os cria mandar, tu vai ter que suar xe Vai desce, vai só Vai desce, vai só Vai no chão de perna aberta Da palinha da Da palinha da pepeca Da palinha da xe Ela roça buceta na gala Ela roça buceta no bico Aqui no Chapadão Ela quer os envolvidos Aqui no Chapadão Bacurô, setor Contra com uma mamada Bacurô, setor Contra com uma mamada Olha na vinheta, seta na v... Seta na v... Seta na v... Seta na v... Bacurô, setor Contra com uma mamada Bacurô, setor Contra com uma mamada Bacurô, setor Contra com uma mamada T streams ono, minute, minute, minute Bolas montcent não tem a carente 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 Vai começar por cair, tu falar que é maldade, quero ver tu aguentar Na primeira a enfiar, tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar Tu da mulher gosta de putaria, tu pensa porra filha da puta Tu da mulé gosta de putaria, não pensa porra filha da puta E não pensa porra filha da puta E não pensa porra filha da puta Aqui no chapadão Um tá-a-a, C-T-O Um tá- a- 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 nice add- to- Call now Barapurto Tonoveith Vai 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 Meu piru é de ferro Meu piru é de ferro Vou socado na sua tchaca Socando quem é mais Meu piru é de ferro Meu piru é de ferro Vou socando na sua tchaca, socando o quimema Sobe na pica e sobe na pica Bota na sota, bota na sota, bota na sota Vou botar no fios e te chamo de cadeira Fica de paz com a mão no chão, deixando o cozinho na rita Muita putaria, peças gostosas filha da putinha Muita putaria, peças gostosas filha da putinha Que joga, que joga, que joga tcheca Que passa, que passa, que passa, tcheca Jogando a tcheca, jogando a tcheca Jogando a tcheca na cara dos filha Aí meu filho, veja minha cita de vaca Vem tudo, veja o meu assim, você machuca Aí, 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 aí A minha bem preparada, que eu vou te arreglar no meio Bate, 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 bate Está pintando, madeira, virando, virando, vira, pirando É muito pelo jeito, mas dum instantly Vem tudo, vem tudo, acho que vai Ajemputo, feita, fita, 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 kapalha Está pintando, pade, empando D Latino, quando não vem mantra Kang Adorando, platico thank you Tica na minha novinha, eu quero te amarrar Cacatuca, Minovinha, Bocadeira da Mammar Tô tomando, 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 toma no pepeco Toma toma de ladinho, toma toma de ladinho Toma pirata na teca e pirata no cu E ser de Deus até o fim Ai meu verdadeira Ai Oitai, oitai Te toca, pino, 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 cochei Forria, despreparada, que eu vou te alingar no meio Forria, despreparada, que eu vou te alingar no meio Tome, toma de ladinho 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 Tome, toma de ladinho